Uma ótima notícia. 18 ventiladores pulmonares foram doados a 5 hospitais de Cataguases, Leopoldina, Manhoaçu, Muriaé e Ubar. Os equipamentos vão ser usados para o tratamento de pacientes com Covid-19. Essa doação foi feita pela Energiza, em parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIEMG. Os expiradores foram desenvolvidos com tecnologia 100% nacional. Os aparelhos são mais fáceis de manusear e têm custo reduzido em relação a modelos semelhantes do mercado. Os ventiladores foram produzidos pela empresa mineira de soluções tecnológicas TACOM. O projeto envolveu uma equipe multidisciplinar, incluindo médicos, intensivistas, engenheiros, programadores e desenvolvedores. O equipamento está apto para ventilar pacientes com insuficiência respiratória que necessitam de apoio mecânico. A Energiza doou R$ 570 mil para viabilizar a produção dos respiradores. Os recursos fazem parte do movimento Energia do Bem, liderado pela empresa. 8 milhões de reais foram destinados a ações em diversas frentes de combate ao coronavírus.